Olá, seja bem-vindo ao canal House Dicas Caseiras. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Sobremesa fácil, mousse de maracujá. Ingredientes 200 ml de suco de maracujá concentrado 1 lata de leite condensado 1 lata de creme de leite 1 gelatina incolor, 12 gramas, hidratada e derretida conforme as instruções da embalagem. Calda, polpa e sementes de 3 maracujás maduros 3 colheres, sopa, de açúcar 1 terço de xícara, chá, de água Modo de preparo Bata no liquidificador o suco de maracujá, o leite condensado e o creme de leite até obter um creme aerado. Incorpore a gelatina e bata por 1 a 2 minutos para misturar bem. Distribua em taças individuais e leve-a à geladeira por 4 a 6 horas ou até ficar consistente. Sirva regadas com a calda. Calda Leve os ingredientes ao fogo e ferva por 2 a 3 minutos. Espere esfriar e despeje sob o mousse e pronto. Bom, é isso. Curte em gostei e comente abaixo sobre essa ou outras receitas. Inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e até o próximo vídeo.